Receitas que talvez não sejam tão saborosas, mas não importa. O gosto aqui é quase secundário. Quando se trata de food porno, o importante é que o prato fique bonito pra foto. As fotografias de comida viraram moda nas redes sociais. Uma das grandes estrelas são as tigelas com vários ingredientes coloridos. E o comércio vem prestando atenção nessa tendência. Esse bistrô em Munique oferece refeições não apenas saudáveis, como também bonitas. Nossos clientes são exigentes quando se trata de tigelas. Elas têm que ser bonitas e ficar bem nas fotos para o Instagram. Por isso, é muito importante para o cliente que as tigelas sejam atraentes. Alguns até escolhem ingredientes extras pra isso. Eu acho que a comida se tornou um tipo de experiência midiática. A combinação aqui não tem só a ver com os ingredientes e o sabor que eles proporcionam. Estamos falando de um tipo de arte. A arte de montar um belo prato. Tentamos fazer tudo um pouco simétrico. Por exemplo, deixar distâncias iguais entre as bananas. Colocá-las de forma bonita no prato. É sempre bom ter linhas. A simetria tem um papel importante. Há tempos que uma boa montagem não é mais reservada só para alta gastronomia. Cafés e restaurantes recebem clientes cada vez mais exigentes. Um dos motivos é a tendência do food porn, uma das hashtags mais usadas pelos fãs de gastronomia. A fotógrafa e blogueira Pauline Bostov, de Berlim, transformou isso em profissão. Quando eu cozinho e preparo os ingredientes para uma sessão de fotos, eu já tenho em mente as fotos que eu quero fazer. Ou seja, primeiro penso no ângulo da foto e, a partir disso, decido como vou trabalhar os alimentos. Aos 22 anos, Pauline é blogueira em tempo integral. Ela se sustenta com a venda de seu livro de receitas e por meio de patrocínios. Não é uma tarefa fácil. Algumas vezes é muito difícil deixar um prato visualmente atrativo. Como no caso desta salada de aspargos e pepino com grão de bico, seguida de bolachas de aveia como sobremesa. Uma bela apresentação vai gerar um estalo em algumas pessoas. Vai saber quais os sentidos ativados quando olhamos uma foto de comida. Alguma coisa deve acontecer no corpo. Mas é divertido. Tenho a sensação de que há algum tempo a comida ganhou outro valor. E fica cada dia mais desafiador chamar a atenção. Já se encontra de tudo no mercado. Até cachorro feito de carne moída. Ou sanduíche de queijo em forma de arco-íris. Será que as pessoas estão ultrapassando a barreira do comestível? Nós não exageramos nos pratos. Os produtos são preservados em sua totalidade. O morango permanece sendo um morango. Só o colocamos de um jeito legal, que fique divertido na hora de comer. Ser saudável também é uma tendência. O cardápio inclui ingredientes da moda, como açaí e quinoa. Em Berlim, tem até fast-food saudável nesta casa de sucos. Que também são servidos de forma especial, apesar de este não ser o foco do estabelecimento. Sabemos que nós, seres humanos, somos criaturas muito visuais e muita gente procura explorar essa característica. Mas acho que as coisas que não têm conteúdo, que são muito superficiais e se focam apenas na estética, acabam desaparecendo rapidamente do mercado. Até porque, como já diziam nossos pais e avós, com comida não se brinca. E aí E aí E aí E aí E aí E aí